O senhor Maurildo, nome de craque, um abraço. Obrigada. Eu te dei o celular, volta para o Marcelo. O pessoal ama você, 200 pessoas. Espero que o Brasil não entre na linha da Venezuela, só isso. Eu, como presidente, acolhi milhares de venezuelanos. Chego em média, hoje ainda é 700 por dia, lá em Pacaraima, a fronteira. É triste, teve gente que foi enganada pelo socialismo. Obrigada. Espero que o Brasil não mergulhe, não vá nesse mesmo caminho. E a Venezuela é o país mais rico do mundo em petróleo. Era para ser um paraíso lá. Nós somos escravos de nossas escolhas. Um abraço a todo mundo. Valeu.